O Islany Lima chega no meu telão pra gente continuar falando de ladrões. O Islany é o seguinte, eu acabei de mostrar aqui, acabei de mostrar uma ladra, a ladra de perfumes que ela chega devagarinho, puxa lá o perfume, coloca na bolsa o perfume de dois mil reais. Agora, Islany, saindo de Araguaína e vindo pra Palmas, parece que a situação aconteceu também parecida. Uma loja foi invadida, me conta essa história, Islany. Oi, Léo, boa tarde pra você e pra todos que estão acompanhando o Povo na TV neste início de semana. É isso mesmo, Léo, a gente começa a nossa apresentação aqui no programa O Povo na TV falando desse furto e dando ao patrimônio privado que aconteceu na tarde deste domingo ontem. Aqui nessa loja, viu, Léo, aqui na Casa São Paulo, que fica aqui na Avenida JK. JK, a gente inclusive tá aqui em frente, vou pedir aqui pro Leandro focar um pouquinho mais. Essa aqui, esses madeirites aqui, até sábado, Léo, eram vidros. E teve que colocar madeirites aqui. O proprietário que eu tava conversando agora há pouco, o Hermando, falou que eles tiveram que dar uma improvisada ali pra tampar aqui. Porque esse vidro que foi quebrado aqui pelos ladrões é um vidro que não tem aqui na cidade. Então, como que ocorreu? Ontem, por volta das três horas da tarde, a polícia militar foi acionada por uma testemunha sobre um possível furto aqui na Avenida JK. A loja é a loja esportiva Casa São Paulo. As imagens de segurança mostram o momento em que esses ladrões chegaram aqui. Eles invadiram, eles quebraram todo esse vidro, entraram dentro da loja. E aí, Léo, eles pegaram sacos pretos e colocaram vários produtos que são comercializados aqui dentro dessa loja. Tênis de marcas, camisetas, todos os materiais esportivos. Eles estavam em uma moto e depois a testemunha é aqui de uma loja, né, de um estabelecimento comercial que fica aqui perto dessa loja que foi furtada. Acabou vendo esses dois, essas duas pessoas saindo nessa moto com esse saco preto cheio de produtos. Eu conversei agora há pouco com o proprietário da loja, o Hermando. Ele disse que o prejuízo foi orçado em aproximadamente 35 mil reais, Léo. Muito dinheiro que saiu aqui fruto desse furto que aconteceu ontem, por volta das 3 horas da tarde, aqui na capital. Perguntei pra ele também, Léo, sobre o trabalho da polícia militar, de acordo com as câmaras de segurança, que flagraram todo esse momento desse furto, mostravam que as placas da moto são oriundas lá de Sergipe. Então, a polícia está tentando identificar quem são essas pessoas baseadas ali nos dados da moto. Eles entraram aqui de capacete, então não é possível ver o rosto desses ladrões, né. Então, a polícia está em busca de encontrar esses ladrões que entraram aqui nessa casa esportiva, aqui ontem, por volta das 3 horas da tarde. Inclusive, Léo, eu moro aqui perto, na proximidade aqui da JK, e nesse horário das 3 horas da tarde, entre 3 e 3 e meia, Léo, aqui a JK não tem ninguém, não passa uns... Poucos carros que passam, poucas pessoas que transitam por aqui. Então, eles aproveitaram desse momento, entraram, mas com câmaras de segurança, a polícia vai acabar encontrando esses ladrões, e a gente espera que o mais rápido possível, pra que eles possam pagar aí pelos seus crimes. Volto com você. Agora, o Slane, fazendo uma análise aqui, é muito estranho, né, e a gente vê também a ousadia desses criminosos. De dia, gente, eram que horas, mais ou menos, parece que 3 da tarde, né? Então, sabe, estava ali o movimento, por mais que fosse final de semana, é um feriado prolongado, ainda assim, é muita audácia. Numa capital, como é Palmas, a pessoa chegar, ainda com câmeras de segurança, e nesse horário, quebrar uma vidraça, invadir a loja, levar essa quantidade de coisas por aí, não sei, ou tem uma informação privilegiada, ou estava passando ali, e deu por bem, vamos na tora, o que dá pro Chico, dá pro Francisco, e os dois se arriscarem ali, olha, tô vendo agora de volta, essas imagens, o Wesley tá colocando pra gente aí, realmente, os dois chegam de moto ali, tranquilamente, como se fosse assim, uma cidade abandonada, e quebra tudo. O Slane, por enquanto, então, os dois não foram identificados, a polícia conta agora, com a participação. Quem tiver qualquer informação, Slane, vai ser muito importante, não é isso? É isso mesmo, Léo, é qualquer informação sobre esse furto, é importante, pra poder elucidar todo esse caso, e encontrar essas pessoas. Conforme eu falei, né, a placa da moto é de Sergipe, então, eles estão tentando entrar em contato com o proprietário dessa moto, até pra saber, né, se essa moto também pode ser fruto de roubo, de furto ou não, pra saber a origem dessa moto, e através dessa placa, dessas informações, encontrar aí os ladrões. São, é pra gente confirmar aqui, você mostrou ali que tá o local do vidro quebrado, eles estão agora com ele já interditado, a loja tá aberta ou não hoje? Tá funcionando normalmente hoje na segunda-feira, conseguiram abrir? Sim, Léo, tá funcionando normalmente, o trânsito tá normal aqui dentro da loja, tem as pessoas que trabalham ali, a gente tentou conversar, fazer uma entrevista aqui com o próprio proprietário da loja, mas ele informou que agora meio-dia tem que buscar o filho na escola e não poderia nos atender, mas ele me passou algumas informações. Aqui o atendimento tá normal, só interditaram mesmo esse... Tá certo, interditaram então esse local, pra de fato ali eles fazerem a devida manutenção. Mas ainda assim é importante que você denuncie pra polícia, esses aí logo, logo vão ser pegos, porque eles estão, ó, confiando na sorte. Estão confiando na sorte, quem confia demais, cuidado. Obrigado, Slane, você volta comigo já já com mais informações.